É um momento realmente, para quem é da pecuária, estranho, no mínimo estranho, para dizer o mínimo. Por isso, nós temos uma posição. Nós temos o nosso editor de pecuária, que é o Sérgio Braga, que fez um editorial em nosso nome, em nome do Tempo e Dinheiro. Veja a nossa posição sobre esse embrólio aí da B3 trocando ao formador do indicador do boi gordo. Sérgio Braga. A B3 informou que vai substituir o indicador do boi gordo como referência nas negociações a partir de 2025. Sai o indicador CPEA, entra o indicador boi da Tagro. O mercado, assim como inúmeros pecuaristas, ficaram surpresos, inseguros com essa notícia, já que o indicador CPEA é uma referência para o mercado pecuário há pelo menos 30 anos. O CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc USP, divulga diariamente, a partir das 18 horas, pelo horário de Brasília, o indicador do boi gordo, sem interrupções, com metodologia consolidada na coleta de informações de colaboradores frigoríficos, entre esses que concentram boa parte das transações e fornecem dados eletronicamente, fortalecendo ainda mais a base do indicador. O indicador boi gordo CPEA é a principal referência para o mercado do boi gordo aqui no Brasil e tem uma relação forte com os preços internacionais, sendo acompanhado, inclusive, por operadores ao redor do mundo. E, segundo o CPEA, esse processo de apuração segue normas da Organização Internacional de Valores Mobiliários. É auditado, periodicamente, assegurando a credibilidade e relevância desse indicador boi gordo para o Brasil e para o mundo. Bom, para nós, aqui do Tempo e Dinheiro, o indicador sempre representou credibilidade, apesar de algumas discordâncias pontuais. Mais uma vez fica essa pergunta, qual será o preço do boi gordo a partir de 2025? Coincidências ou não, a mudança ocorre em um momento em que os contratos do boi gordo lá na B3 batem recordes de negociações e o boi gordo volta a subir no mercado físico. Agora, a pergunta é, quem vai dizer quanto vale o boi gordo? Você, pecuarista, o que acha dessa mudança? Manifestações para a gente aqui em todas as nossas plataformas. Estamos abertos a comentários, também a posição das outras empresas que estão envolvidas aí. A própria B3 nós estamos chamando também para se posicionar, esperamos. e assim que chegar, claro que nós vamos dar o mesmo espaço que nós damos, estamos dando para o CPEA, mas essa é a nossa posição. Essa posição, em forma de editorial, estaremos publicando em todas as nossas plataformas, em nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, no Clube do Tempo e Dinheiro, porque fica aí. Em quem vamos acreditar, não é? Por quê? O que está por trás disso? Seria a história dos ajustes e do preço do mercado a futuro? Então, leia o nosso editorial e a gente continua acreditando cada vez mais em transparência e equilíbrio. Karina Butchão.